A minha agroindústria, então, é de massas, a gente faz capelete, talharim, espaguete, tortéis, a gente faz outros produtos também, a gente faz um doce chamado merengue com amendoim, faz grosso e faz outros tipos de produtos. Agora, a gente está temporariamente parado em função de safra de uva e a gente vai voltar à metade do mês de março, que a gente inicia as atividades daí. Perfeito. Como é que tu começa aqui nesse negócio aqui das massas e tudo isso? Foi assim, na verdade é que tudo iniciou, foi a mãe, a minha mãe que iniciou tudo. E assim, ela começou fazendo em casa os produtos e havendo bastante procura, e aí a gente resolveu abrir um negócio e continuar a fazer e produzir mais. A gente comprou máquinas também para poder produzir mais, porque a procura aumentou. Isso que é bom, né? E a gente foi aumentando a produção daí. Beleza, então. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.